Hoje é dia de falar de coisa boa. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje a gente vamos falar da plataforma da Caller Easy, uma plataforma que você pode ganhar muito dinheiro jogando. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu tinha soltado um vídeo esses dias atrás e muita gente me mandou mensagem Thiago, como que funciona a plataforma? Dá pra ganhar dinheiro mesmo com a plataforma? Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona e dá pra ganhar dinheiro sim. Então você vai entrar no primeiro link da descrição, vai fazer o seu cadastro na plataforma. Assim que você entrar no primeiro link da descrição, vai aparecer essa página aqui pra você. E como que você faz o seu cadastro? Aqui em cima você vai colocar o número do seu telefone com o DDD. Aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, OTP, e vai chegar um SMS no seu celular, com um código de verificação. Esse código você vai colocar aqui e vai criar uma senha que você lembre. Aí você vai clicar aqui em Registro. Assim que você se registrar, você vai entrar na plataforma. Eu já estou aqui na minha conta. Como vocês podem ver, eu tenho um saldo aqui de R$50,47. Vamos ver se a gente consegue triplicar esse valor. E pra você estar começando a jogar e ganhando, primeiramente você tem que vir aqui em carteira e você vai fazer uma recarga na plataforma pra estar jogando. O valor mínimo pra você recarregar na plataforma é de R$10. Você vai colocar aqui o valor. Vou colocar aqui R$10. Se você fizer a recarga por Pix, ele entra na hora o dinheiro e você já pode sair jogando e ganhando. Vou colocar aqui por Pix e vou clicar aqui em Recarga. Vai aparecer essa página pra mim preencher. CPF, o nome, o número do telefone e o e-mail. Aí você clica em Prosseguir e vai aparecer o código do Pix pra você fazer o pagamento. Assim que você fazer o pagamento, o dinheiro já vai entrar na hora na plataforma. Como eu já tenho um saldo aqui, eu não vou fazer outra recarga. Assim que você fizer a recarga na plataforma, é hora de começar a jogar e começar a ganhar. Tem dois modos aqui pra você estar jogando e ganhando. Tem o Win e o Aviator. O Win, ele basicamente você tem que escolher uma dessas três cores aqui. A verde, a violeta ou a vermelha. Você vai fazer uma aposta numa dessas três cores. Vai colocar um valor que você quer apostar. Se você fosse colocar aqui uma aposta no verde, você ia colocar aqui, ó. Se você quer colocar cinco reais, você colocaria cinco reais e confirmava. Aí ia esperar os segundos ali pra ver se a sua cor foi a escolhida. A última cor que foi escolhida agora foi a verde, ó. E o Aviator, como que funciona? O Aviator, ele é um aviãozinho que ele vai subindo e você tem que crachar antes dele cair. Você vai colocar o valor que você quer fazer o seu jogo e você tem que crachar antes dele cair. Ó, esse daqui crachou muito rápido, ó. 1,7. Bom, galera, vamos fazer uma aposta aqui na cor verde. Eu vou apostar tudo que eu tenho. Vou apostar os 50 reais. Vamos colocar aqui 50 reais. Vamos confirmar. Bom, galera, apostei os 50 reais e agora a gente tem que aguardar esses minutos aqui pra gente ver se a nossa aposta foi correta. Se eu perder, eu vou perder tudo que eu apostei. Perdi uns 50 reais. Mas vamos lá, tô bem confiante. Vai sair no verde. Galera, quando você aposta tudo assim, ó, você fica meio nervoso, cara. Dá uma ansiedade. Mas vamos lá, vamos lá. Pessoal, ó, vocês podem ver que na hora que chegar nos 30 segundos aqui, ele vai ficar tudo cinza. Não tem como mais fazer a aposta. Então, você tem que fazer as apostas antes dos 30 segundos. Como vocês podem ver, ó, 36, 35. Na hora que chegar no 30, ele vai ficar tudo cinza. Não tem como mais apostar. Olha lá, ó. Na hora que chegou no 30, não tem como mais fazer a aposta. Agora é os segundos finais. Cara, dá um nervoso. Eu apostei tudo. Mas tô bem confiante. Vamos lá. Como vocês podem ver, fiquei aqui, ó, com 47 centavos na conta. Apostei os 50 reais que eu tinha. Ó, segundos finais, hein, 9. Vamos lá, vamos lá. Vamos atualizar a página. Caraca, pessoal, fomos pra 98 reais. De 50 reais a gente foi pra 98. Bom, pessoal, vocês viram? De 50 reais foi pra 98. Vamos fazer mais uma, cara. Vamos fazer mais uma. Vamos ver se a gente consegue triplicar esse valor. Pessoal, agora eu vou fazer no verde novamente. E eu vou colocar 80 reais. 80 reais no verde. Fiquei com saldo aqui de 18 reais. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos aguardar aqui e ver se a nossa provisão foi correta novamente. Bom, pessoal, segundos finais aqui, ó. Vai dando uma tremedeira, cara. Mas é isso aí. Fica até no final do vídeo que eu vou passar um bônus pra vocês. Pra vocês terem a chance de acerto que nem eu tô tendo aqui, galera. Ó, segundos finais, 7. É agora, hein? É agora, é agora. Vou atualizar, vou atualizar, mano. Tô até com medo de ver. Caraca, galera, 136 reais. 136 reais. Cara, a gente tava com 50 reais, a gente já foi pra 136 reais. 136. Vamos fazer mais uma. Vamos triplicar. A gente tem que chegar a pelo menos 150 reais. Bom, galera, vamos fazer mais uma aqui de 50 reais na cor verde. Vamos aguardar e ver se a nossa provisão foi correta. Essa é a jogada final 68. Segundos finais, hein? Jogada 68. Vamos ver qual cor ela vai sair. A gente fez uma aposta de 50 reais no verde. 68 no verde, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Final 68 no verde. Mais uma. Agora a gente vai fazer uma de 100 reais no vermelho. Final aqui, ó. Da jogada 69. A gente fez no vermelho. Bom, galera, vamos lá, vamos lá. Final 69 na cor vermelha. Mais uma. Sensacional, cara. Sensacional. Pessoal, a gente foi por um saldo aqui de 257 reais. Agora a gente vai sacar esse dinheiro pra nossa conta bancária. Como que funciona? Você vai vir em perfil. Você vai em carteira. E vai aqui em retirada. A gente vai fazer a nossa retirada por Pix. Que o dinheiro entra na hora também. A gente vai selecionar o banco. Já tenho meu banco cadastrado. Vocês têm que cadastrar o seu banco. Meu banco aqui. Dá no banco. Vou colocar o banco aqui. Vou colocar o valor. Eles têm uma taxinha que eles cobram pra poder fazer a transferência pra sua conta bancária. Mas é pouca coisa. Pelo tanto que dá pra ganhar, né, galera? E agora aqui você vai colocar a senha que você criou pra poder entrar. Bom, vocês vão... Assim que vocês colocarem a senha e colocar lá pra retirar, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Sua retirada foi concluída com sucesso. Bom, galera, tá aparecendo aí o comprovante da retirada do dinheiro. Vocês viram como que funciona. E pra quem ficou até o final do vídeo, é a hora de saber o bônus, né? Falei que ia deixar um bônus pra vocês. Então, se liga só que com esse bônus aqui, a chance de acerto de você estar ganhando, que nem eu ganhei, é muito maior. Você vai entrar no segundo link da descrição, que é um grupo de sinais. Eles estão mandando as previsões dos sinais. Lembra que eu falei pra vocês, ó, ao final do jogo, 69, 68? Eles estão mandando a numeração do jogo e a cor, que é a previsão que vai cair. Então, entra no segundo link pra você estar recebendo as previsões e estar tendo mais chance de acerto que nem eu tive agora. De R$50,00 a gente foi pra R$257,00, galera. Vocês viram como que ganha muito dinheiro, cara? Então, não perca tempo, faça o seu cadastro aí e comece a ganhar. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like aí pra estar ajudando o canal. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!